Não vê essa quantidade de moto, minha filha A barra, a barra que é pra lá A barra, a barra, a barra, a barra 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 A barra, a barra, a barra 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 A barra, a barra A barra, a barra A barra, a barra A barra, a barra, a barra A barra, a barra A barra, a barra, a barra A barra, a barra, a barra A barra, a barra, a barra, a barra A barra, a barra, a barra A barra, a barra, a barra, a barra A barra, 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 a Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.